Aqui ó, esse que é o churrasqueiro fudido que existe no mercado, olha aí, olha aí, ô Tião, dá um jeito aí. Você é o cupim de coieca. Ah é? É. Ô Tião, mas não vai acabar queimando? Por quê? Não. Quem falou pra você que é assim? É o caralho pra mim fazer churrasque, é aquele cara que faz cupim de coieca, né? Tião, vai acabar queimando, Tião, depois ninguém come isso aí. Não, não vai não. Não vai não, mano. Também acho que não é não. Ó, tá sapecando, Celso. Não, não vai não. Rapaz, vai perder a carne, Tião. Ô, vai perder a carne. Não vai não. Oi, 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 oi. Ô Tião, tá sapecando. Ô, aí tem mais dois, três quilos de carne, bicho. É, tá? Tá, tá? Tchau. Tchau. Obrigado.